Mas a sobra do William, com o Renato Augusto, arriscou o tiro direto para o gol, para a defesa do Igor Vinhas. Trouxe por dentro, faz o passe, grande bola, Roger Guedes, ele, o goleiro, a batida, espalma o goleiro! Acelerando o jogo, vai trazendo por dentro, aí já perdeu um pouquinho o ângulo, tocou para trás, Renato Augusto, cabe o tiro, a batida! Gol! Gol! Levou o encontrão, e aí o Renato Augusto pegou. Como o Cazão disse, ele abaixou. Olha a arrancada do Ribamar, ganhou na velocidade, invadiu a grande área, Cássio, está no chão, Ribamar dominou, tentou bater para o gol, a bola, passe! Que bela enfiada de bola, para o Fagner, olhou lá para dentro, cruzou para trás, a batida! Gol! 2 a 0 em cima da ponte, e aí? Boa tabelinha, Roger vai para dentro da grande área, tocou de novo no Paulinho, está de costas, para trás, Renato, cabe o tiro, a batida, a bola, passe! Um gol sofrido apenas em nove jogos, olha a bola na área, Roger Guedes, passou pelo Gustavo, Renato tocou, Gustavo, na trave! Sete gols é a segunda do campeão, você está revendo aí, enquanto aqui do outro lado chegou o Gustavo! Gol! Você vai rever a enfiada de bola do Willian, a ponte preta toda desarrumada, ele deu uma cavadinha! Do ano passado o Corinthians ganhou da ponte por 2 a 1, olha o Corinthians chegando com o Willian, perda esquerda, a batida, espalma o goleiro! No João Pedro, boa bola para o Pedro Júnior, dominou, trouxe para o pé esquerdo a batida, Cássio! O Tiro faz o passe aberto lá na ponta direita, para o Fagner, do Fagner para o Adson, dominou a batida! Deu um impedimento, bandeira! Eu faço o que, Moreg? Eu grito, gol? Grito, Moreg? Grito! Gol! No lindo lançamento do Fagner, posição boa do Adson, ele dominou, olhou para o goleiro, bateu de esquerda para fazer o quarto gol! Ele cortou essas oportunidades, aí o João Pedro fazendo o cruzamento na área, subiu, ribamara, a bola sai à direita! Você está vendo aí, Renato Augusto, Gustavo Silva no banco, olha a chegada da ponte preta na linha de fundo, Cássio foi driblado, tira em cima da linha o zagueiro! Vamos ver de novo o lance, lançamento aqui para o Pedro Júnior, olha que drible curto, como ele tira o Cássio da jogada, é realmente o fato! Em áreas abertas, e também se liberou a condição de ir. Aí é o lance do Kevin com o Willian, está cancelando o vermelho, e ele está dando o vermelho para o Kevin. Ainda que seja um campeonato estadual forte, como é o Paulista, olha a chegada do Mantua para dentro da grande área, batida! GOOOOOOOL! Outra boa enfiada de bola ali na tabelinha pelo lado direito, Juliano rolou para o Mantua e falou, vai Mantua, se consagra, meu garoto! Outra boa! Legenda Adriana Zanotto